Música Fala galera, saudações tricolores, estou chegando por aqui para falar da renovação de contrato de Juan Pablo Voivoda O treinador, que é a sensação desse brasileirão à frente do Fortaleza, tem cláusula de renovação automática de contrato Em caso de permanência na Série A, o contrato se renova automaticamente Portanto, Voivoda hoje tem contrato até 2022 com o tricolor de aço Porém, a diretoria tricolor está elaborando um novo aditivo contratual Visando se proteger das raposas do futebol, que querem a todo custo tirar o treinador do Fortaleza Corinthians, Flamengo e outros já se manifestaram dizendo que Voivoda seria uma das opções No caso do Corinthians, ele é a opção número 1 do torcedor corintiano Assim, a diretoria tricolor busca o quanto antes aumentar o tempo de contrato do treinador até 2023 Final de 2023, aumentando o valor da multa contratual e salário Bem como ajustando pagamentos de bônus por metas alcançadas Torcedor tricolor, fiquemos tranquilos por hora O vínculo contratual de Juan Pablo Voivoda hoje vai até 2022 E em breve, devo estar por aqui anunciando o aumento de vínculo até o final de 2023 E em breve, devo estar por aqui